Olá meus amores, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou Andri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal e bora de vlog hoje que eu sei que vocês amam, eu amo também, tô morrendo de saudade então vou vir mostrar um pouco do meu dia pra vocês, o Nicolas já tá vindo ali porque ele me ouve falando, me ouve pegar no celular e ele já corre aqui querendo aparecer também eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia, vocês sabem que eu tô trabalhando em casa agora não tô mais fazendo doce desde o ano passado, tô trabalhando com mercado digital então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que é a minha rotina como que é trabalhar em casa com três filhos, cuidando da casa, cuidando de um bebezinho de um ano é uma loucura gente, é uma loucura, mas quero compartilhar isso aqui com vocês o Nicolas tá com um ano e dois meses e às vezes parece que ele vale por três crianças, por cinco porque ele não para, inclusive nesse momento ele tá aqui tirando tudo da gaveta olha aqui, ele vem aqui ó, e aí ele quer mexer em tudo aí ele vem aqui na gaveta, quer retirar as coisas de dentro da gaveta vai mexer na caixa de inalador né meu filho, olha aqui pra mamãe Nicolás fala oi oi ele quer pegar as coisas, eu tô aqui arrumando o quarto, dando uma ajeitada nas coisas e aí ele veio aqui me ajudar, me ajudar a arrumar então eu trabalho cuidando dele ao mesmo tempo, ele não vai pra creche, não quero colocar ele na creche por enquanto é uma assim das minhas prioridades né, poder cuidar dele, poder trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo foi uma das coisas que me fez querer trabalhar com o mercado digital, uma das coisas que pesou muito que eu pudesse ter mais tempo com a minha família e hoje eu consigo isso com esse trabalho né gente eu amo a confeitaria, amo fazer doces, vocês sabem disso sempre produzir esse conteúdo aqui mas eu não estava tendo mais a qualidade de vida que eu gostaria, sabe não tava conseguindo ter tempo pra eles, ainda mais grávida passei mal a gravidez toda eu contei tudo aqui pra vocês então agora eu tô focando 100% no digital e aí como que eu separo o meu dia? eu vou compartilhar isso aqui um pouquinho com vocês pra vocês entenderem como que é a rotina então como que funciona? eu costumo acordar normalmente umas 8, 8 e meia não acordo tão cedo porque eu sou noturna, então eu vou dormir muito tarde é muito difícil eu dormir antes da manhã-noite normalmente eu vou dormir meia-noite, uma hora ontem eu fui dormir quase 2 da manhã e ainda tive uma crise de rinite durante a noite, gente foi punk então eu levantei hoje, era umas 8 e meia aí eu fui fazer o meu café da manhã o Nicolas já tava acordado a Manu acordou também aí eu fui fazer o meu café da manhã fiz uma crepioca acabei não mostrando porque eu comecei o vlog depois porque essa parte da manhã é um pouco mais corrida, sabe até eu conseguir me ajeitar ali agora são umas 11 horas da manhã pra vocês terem oção mais ou menos aí a gente tomou o café da manhã fiz uma crepioca pra mim e pro Nicolas fiz uma pra Manu depois o Michel saiu pra comprar pão porque a Isabela não come crepioca ela não gosta e não tinha pão e aí ele foi comprar pão pra ele e pra Isabela tomar em café da manhã também então todo mundo já tomou café da manhã depois que todo mundo tomou café da manhã a gente vai dar uma ajeitada na casa eu e a Isabela a Isabela sempre me ajuda a fazer algumas coisas a varrer a casa, dar uma organizada na cozinha e eu vou lavar a louça aqui é o cantinho do Nicolas então sempre ficam os brinquedos dele espalhados aqui e aí a gente dá uma ajeitada arruma, mas aí ele vem e espalha de novo a Manu tá aqui assistindo a Manu na parte da manhã ela tira pra assistir um pouquinho, né Manu? quando ela não tem tarefa ela fica assistindo televisão quando tem tarefa aí a gente vai fazer tarefa de manhã, né? ela não faz quando chega da escola ela deixa sempre pra fazer na parte da manhã mas hoje tá tranquilo, né Manu? não tem tarefa hoje fala oi tá com vergonha? deixa eu mostrar o dia pra vocês que tá um dia lindo aqui hoje, ó olha que dia mais lindo tá uns 26 graus pelo que eu vi na previsão olha que céu bonito tem nuvem, né? mas tá bem aberto, assim bem bonito a gente avista pra essa montanha aqui eu acho tão gostoso e aí tá um dia maravilhoso essa piscina aqui tá me chamando a gente já foi muito nessa piscina mas desde que começou outono, né? inverno, a gente não foi mais e agora que tá voltando a esquentar eu venho aqui a piscina tá me chamando né Manu? dá um mergulhinho nessa piscina qualquer dia, hein? faz tempo, né? faz tempo, né? porque tava frio agora começou a esquentar ainda não tá quente quente, quente mas tá começando a esquentar o Nicolas ama ficar aqui nessa varanda e eu amo também a gente tira sempre eu acho que é seu, Manu cuidado dá aqui pra mamãe não, você tá arriscando toda a almofada olha lá, ele fica brabo mas ele ama ficar aqui na varanda ficar vendo os passarinhos aí a gente fica aqui ele adora ficar mais à vontade é que não pode pegar lápis não, ele vai riscar a almofada olha lá ele vai voltar lá não é lousa não ó, não vai machucar, Manu guarda lá daqui não, vai fazer dodô não, não pode olha lá vê se tem tamanho tem nem tamanho é um carrinho é um carrinho, neném então a gente fica muito aqui o Nicolas ama ficar aqui aí ele fica andando aqui eu fico sempre de olho porque passa muito passarinho e o Nicolas ama ficar olhando os passarinhos aí a gente sempre vem aqui pra fazer isso Isabela tá aqui dá oi minha filha a Isabela me ajuda a ajeitar a casa ela vai vai dando uma varrida aqui juntando os brinquedos enquanto eu vou olhando o Nicolas bom, agora eu vou tentar lavar a louça aqui não tem tanta louça meio bagunçada aqui mas acho que rapidinho eu consigo terminar de lavar isso aqui e aí a hora que o Nicolas dormir eu vou passar um pano na cozinha e aí eu foco no trabalho então com a casa em ordem eu consigo fazer consigo fazer isso consigo focar no trabalho só vou terminar de lavar a louça aí eu vou lá no banheiro dar uma passada de maquiagem também porque minhas olheiras estão gritando gente essa é a realidade porque eu não durmo direito o Nicolas acorda a noite toda a mama de um lado a mama do outro acorda a noite toda e eu não consigo dormir direito eu acordo com essas olheiras então eu vou só lavar a louça aqui no banheiro acho que são que horas são agora? acho que vai dar meio dia aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço como tem o trabalho como que funciona as coisas aqui como que eu organizo isso né pronto casa mais ou menos em ordem as meninas acabaram de ir pra escola a Isabela me ajudou bastante ela ajeitou o banheiro ajeitou o quarto dela claro aqui a sala a varanda já tava em ordem a louça tá praticamente lavada só ficou uns negocinhos que elas usaram aqui agora mas tá tudo em ordem no geral tá em ordem só guardar a louça o Nicolas tá dormindo e aí agora eu vou aproveitar que ele tá dormindo acho que ele vai dormir mais uns 10 minutos no máximo e vou abrir uma live no meu Instagram então eu tô sempre fazendo live no Instagram por isso que é legal vocês me seguirem lá gente porque lá eu tô muito mais ativa é mais fácil de eu estar lá aqui no YouTube dá um pouco mais de trabalho né é mais difícil produzir conteúdo aqui pro YouTube eu vou deixar aqui embaixo meu perfil do Instagram pra vocês seguirem lá então eu tô fazendo live todo dia de tarde entre 1 e 3 horas da tarde eu tô fazendo live lá no Instagram a noite a gente sempre tem live uma vez por semana então é muito legal fiz a live que live gostosa foi muito bom eu amo esses momentos sabe amo estar com vocês conversando tirando dúvidas ensinando também né é muito gostoso o Nicolas acordou no meio da live e aí ele participou praticamente de metade da live comigo querer pegar os fios querer derrubar tudo é uma loucura mas deu tudo certo eu fiz almoço depois da live dei almoço pra ele almocei respondi algumas mensagens no celular e aí agora o Nicolas dormiu de novo vai dar 5 horas agora agora eu vou sentar ali aproveitar que ele tá dormindo vou sentar ali vou escrever algumas coisas que eu preciso gravar e eu acho que vou deixar pra de noite pra estruturar as coisas do produto físico que eu vou trabalhar que eu vou começar a trabalhar com produto novo que foi lançado na mentoria né na semana que vem mas eu preciso estruturar algumas coisas antes ah cara vai ser eu sentando no computador pra mostrar o negócio pra vocês peraí então como que funciona o nosso trabalho a gente vende produto físico produto físico como afiliado então são produtos de outras pessoas e aí a gente se afilia a esses produtos e vende esses produtos e ganha comissão e essas comissões pode ser de 90 140 180 300 350 então tem comissões muito boas e aí dentro da mentoria né que é da qual eu faço parte onde eu dou aula ali pros meus alunos dou todo suporte a gente tem já todo o material de 6 produtos físicos então a gente não precisa ficar caçando produto dentro das plataformas a gente já tem os produtos deixa eu mostrar aqui pra vocês porque são 6 produtos que a gente tem acesso né que todos os alunos que entram tem acesso dentro da mentoria 6 produtos físicos e toda a estrutura quando alguém entra na mentoria recebe essa estrutura que recebe todo esse material de todos os produtos então tem script copy os criativos pra fazer anúncio tanto em vídeo quanto em foto imagens que são mais algumas informações importantes estrutura de campanha provas sociais mais alguns documentos importantes pra poder fazer os anúncios divulgação trabalhar com produto estratégia de lançamento que é uma estratégia nova de dentro da mentoria tem aluno fazendo 2 mil reais por dia com essa estratégia aqui ó script copy abrir aqui então olha só dentro de cada pasta tem mais um monte de coisa um monte de script script pra campanha script de atendimento script pra lançamento todo o material então todos os produtos tem todo esse material então todo mundo que entra pra mentoria já recebe todo esse material de todos os produtos né então você tem opção de trabalhar com todos pode trabalhar somente com a gente sempre conselha trabalhar com um produto começar com um produto focar nele e aí depois se você quiser vai trabalhando com outros produtos mas você já tem sete produtos né seis produtos físicos e um infoproduto pra você trabalhar pra conseguir ganhar comissões aí você consegue ganhar comissões de 90 140 180 300 350 são comissões muito boas e o melhor né trabalhando dentro de casa gente eu tô aqui Nicolas dormindo tô comendo um docinho misturei passe de amendoim com leite condensado porque era o único doce que tinha aqui o Michel vai trazer doce pra mim depois e aí eu tô aqui tranquila trabalhando fazendo minhas coisas atendendo no meu celular porque a gente fala com cliente no celular pra fazer venda né e aí eu tô aqui tranquila trabalhando dentro de casa ganhando minhas comissões é maravilhoso não tem preço assim a essa altura antes eu estaria o que uma hora dessa eu estaria na rua andando 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 não desmerecendo porque eu amava fazer aquilo eu amava vender brigadeiros mas era muito cansativo gente era muito exaustivo e eu teria que deixar o Nicolas na creche né se eu fosse fazer isso eu teria que pôr ele na creche pra eu poder sair pra vender os brigadeiros e isso me parte o coração só de pensar querem que eu mostre na prática como que funciona o trabalho como que a gente faz os anúncios como que é o atendimento como que o cliente chega como que a gente recebe as comissões eu posso fazer um vídeo assim mostrando pra vocês tá mas comenta aqui embaixo se vocês querem isso já tá de noite por aqui gente tô fazendo janto acabei de terminar a janta a gente vai mostrar pra vocês o que que eu fiz o Nicolas dormiu aquela hora ele deu uma acordadinha eu fui lá fazer ele dormir de novo e acabei cochilando junto com ele dormi uns 20 minutos acordei com uma dor de cabeça vocês não fazem ideia mas tá tudo bem fiz a janta aqui escrevi alguns textos de algumas coisas que eu preciso gravar e aí agora a gente vai jantar e depois que o Nicolas dormir eu vou ver se eu sento na frente do computador pra organizar as coisas do produto físico novo que eu vou trabalhar bom dia gente outro dia já tá sexta-feira hoje vou continuar mostrando aqui pra vocês porque ontem eu não consegui fazer muita coisa do que eu gostaria né a rotina foi meio puxada o Nicolas não colaborou muito eu aqui também tentando deixar a casa em ordem mas o que que acontece hoje nove e meia da manhã e já tá as coisas mais ou menos em ordem a casa tá brilhando não tá cheirando limpeza faxina não mas tá em ordem tá organizada tá habitável e dá pra eu trabalhar em paz e depois e fazer do que tiver que ser feito consegui dormir ontem sem deixar a louça pra lavar então só tenho uma loucinha aqui pra guardar e ficou um pratinho que eu acabei de tomar café que eu já vou ali guardar então eu já vou sentar lá no computador pra dar uma organizada no meu funil no computador no celular né eu prefiro fazer um computador porque a tela é maior e aí eu enxergo melhor mas dá pra fazer tudo no celular então eu vou sentar lá pra organizar o meu funil que é o script que eu falo com o cliente quando o cliente chega no meu na mentoria a gente já tem todo o script prontinho pra poder falar com o cliente mas eu gosto de dar algumas adaptadas deixar um pouco mais do meu jeito ali que eu gosto mais e aí quando o Nicolas dormir aí eu só gravo o que eu tiver que gravar que aí vai ficar mais fácil estou aonde gente no parquinho vim aqui com o Nicolas o carrinho tá aqui ó eu vim andar com ele de carrinho porque ele tava em casa estressado não aguardava mais ficar em casa nada acalmava peito não acalmava dormia ele já tinha dormido desenho também não adiantou não quis ver nada falei vamos sair pra rua vamos passear um pouco pra ver se ele dá relaxada aí vem com ele aqui passeando mas ele não quer ficar no carrinho carrinho é de enfeite ele quer colo você vai cair meu filho pera ó então vai assim vamos uuuuh uuuuh iiii iiii gostoso mamãe vai vai ele quer subir sozinho vai vai ele vai agora vem não não foge de mim isso desce aqui não senão a mãe não consegue pegar você vai afetir de mim não Nicolás não pode não pode fugir da mamãe que não você cai gente meia noite e meia agora Nicolás tá dormindo ele dormiu já faz tempo já tá fazendo a Manu dormir a Isabela tá no quarto lendo tá lendo a bíblia ela sempre lê um pouquinho e depois ela vai dormir deixa elas ficarem um pouquinho mais acordadas hoje porque hoje é sexta-feira né amanhã não tem aula o balé delas amanhã vai ser a tarde então deixa elas ficarem um pouquinho mais acordadas o que eu gosto de fazer no final do dia assim quando a calma quando todo mundo vai dormir eu gosto de entrar num grupo de depoimentos da mentoria pra ver os resultados sabe os resultados das alunas pra ver o que estão falando porque além de gostar de ver os resultados isso motiva e me inspira a continuar é continuar é continuar fazendo cada vez mais continuar trabalhando continuar fazendo e aí eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês então eu abri ali no computador o grupo de depoimentos e eu vou mostrar pra vocês ela fica meio estranha porque eu tô gravando com a tela do celular na tela do computador aí fica esses riscos assim a tela não tá assim é porque é a tela gravando tela mas eu quero mostrar pra vocês o depoimento tentar mostrar rapidinho os depoimentos da mentoria ó MSA depoimentos olha isso aqui gente uma telinha cheia de comissão isso aqui é de quinta né de ontem 17 de outubro finalizando o dia surreal vendendo produtos físicos sem aparecer sem criar conteúdo e olha os valores das comissões deixa eu chegar pertinho pra vocês verem ó tem comissão de 100 aqui não dá pra ver o valor 240 500 e pouco 500 e pouco 224 então são comissões muito boas 680 reais de produto físico 3.890 reais 10 vendas 3.890 reais produto físico mais produtos físicos 8 dias de férias em família conhecendo os lugares mais lindos do Brasil e olha essa tela gente fala se não é um sonho olha isso são muitas muitas comissões ó outro produto físico uma comissão de 190 reais mais outra comissão aqui de 199 3.000 reais em um único dia 17 de outubro 3.000 reais deixa eu passar pra hoje ó 18 de outubro ó mais telinha cheia é muita gente tendo resultado olha isso 17.000 reais em um único mês gente um mês ó resumo do mês outubro 57 vendas 17.350 mais 1.900 de de bônus né que esse produto paga bônus ainda em um único mês e é toda hora alguém tendo tendo venda fazendo venda olha mais venda mais comissão 260 de comissão 140 700 reais eu posso ficar aqui horas olha eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar tudo ó 7 dias 9.000 reais olha isso aqui mais outro produto esse é outro produto físico olha os valores 425 241 162 217 isso é valor de comissão não é valor de venda é valor que a gente recebe de venda e ó tem muita coisa muita coisa 7 ó 7 vendas 2.000 reais 2.000 reais olha mais outro produto 117 111 188 140 é surreal gente eu amo acompanhar esse grupo aqui ver esses resultados aqui ó porque nossa é incrível e aí eu decidi que agora eu vou focar só em um produto que é um produto que eu já trabalhava antes mas eu tinha dado uma pausa nele só que ele voltou com tudo agora ele teve algumas atualizações ele já tá entrando em promoção de Black Friday então ele tá venda assim com promoções tão incríveis gente que eu falo que só não vai vender quem não quiser esse produto porque tá realmente muito bom com preços surreais eu já tô até aqui ó fiz uma uma tabelinha que já tá me acompanhando aqui com todos os preços dele né porque são vários vários produtos diferentes várias coisas diferentes que eu tô já estudando todas as atualizações pra já começar a rodar isso daí então eu vou começar a rodar a campanha desse produto e eu vou compartilhar isso com vocês vou compartilhar a campanha vou compartilhar as clientes chegando vou compartilhar as vendas saindo então fiquem acompanhando aí porque eu quero mostrar esse processo na prática pra vocês tá e aí depois que eu tiver com esse produto bem estruturadinho redondinho campanha rodando cliente chegando whatsapp estruturado aí eu vou partir pro outro produto também mas eu quero primeiro focar nesse aproveitar essa promoção que tá vindo de black friday que eu acredito que vai até o mês que vem aí então quem começar agora vai conseguir pegar essa promoção e vender bastante esse produto e se você quiser entender como funciona esse trabalho o que eu faço como que você pode começar também eu vou deixar o meu link do whatsapp aqui embaixo pra você me chamar e eu te explico tudo tá aí a gente conversa direitinho eu te explico como são esses produtos o que a gente faz como que é esse trabalho e aí você pode entender melhor pode me chamar tranquilamente tô aqui disponível pra responder todos vocês tá bom um beijo gente até o próximo vídeo tchau